Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição! Mesmo Kaido e Big Man superestimando seus poderes em relação aos supernovas, Luffy tem colocado os dois Yokons contra a parede, forçando eles a lutarem a sério. E no final do capítulo, com mitadas seguidas de Zoro, nosso capitão debulhou porradas no personagem, que demonstra que finalmente vai começar a levar essa luta a sério! Música Yo Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil, Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 1003 de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui discutir tudo o que rolou nessa porradaria relacionada ao capítulo 1003. Tem muita coisa pra gente questionar, muita coisa pra gente realmente falar sobre esse capítulo, muitas coisas nas entrelinhas que a gente vai discutir aqui e eu sei que vocês já estão empolgados. Então já deixem o like, já se inscrevam aqui no canal e também compartilhem esse vídeo com seus amigos. É importante também vocês entrarem lá no nosso Discord com o link na descrição, são mais de 20 salas pra vocês discutirem. Lá vocês podem conversar e falar sobre muitas coisas. Aqui embaixo você encontra sobre o nosso botão de Seja Membro, com planos a partir de 1,99 ao mês, você ajuda o canal do Geek Brasil com uma pequena adição aí, e aí você faz o canal realmente rodar com uma coisa realmente fantástica, né? E é claro, também se você quiser comprar através dos nossos links na Amazon, na descrição desse vídeo tem um link para os nossos links, né? Um link para os nossos links. E aí você pode comprar seus mangás, pode comprar os seus action figures e permanecer assim ajudando o canal do Geek Brasil. Então, nós finalmente temos a volta do capítulo 1003, né? Ficamos uma semaninha aí sem capítulo pra variar em um opício, agora tá virando rotina isso. E a gente tem da onde que realmente acabou, né? O capítulo realmente começa ali da onde ali acabou. E nós temos o Gomu Gomu no Getligan, do Luffy, espancando o Kaido, né? Literalmente, a gente observa ali o personagem debulhando na porrada, tirando o sangue do personagem, mas é o suficiente pra derrubar o Kaido, mas não nocautear. Só que o Luffy, é pra variar, temos ali o esgotamento do Gear 4, né? Ele acabou realmente tendo o Gear 4 esgotado e ele vai ficar 10 minutos sem poder utilizar o seu hack. E aí, meu filho, agora é um deus do Zakuda para proteger, porque até mesmo o Lau começa a explicar isso para o Kid, né? Que ele usa, né? Através do seu ar, né? Ele meio que comprime o ar ali no seu corpo, ele estica ali pra fazer realmente aquele Gear 4. E aí, ele acaba ficando 10 minutos sem poder utilizar. E até mesmo o Kid fala que é um poder muito, muito forte, mas as consequências para a utilização dele é muito alta. E ele acaba até mesmo falando se realmente os golpes acertarem o Kaido, é algo que vale a pena, mas ao mesmo tempo tem um certo risco muito, muito complicado. E é claro, se o Kaido tá no chão, se o Luffy não tá podendo lutar, quem que vai vir atrás dele? A Big Man, claro, né? E aí, a personagem vem atrás do Luffy e que acaba sendo salvo mais uma vez pelo Zoro. Lau então acaba usando ali um golpe chamado Condershock relacionado a Big Man pra conseguir afastar a personagem. Mas quando ela é afastada, logo a gente já vê o Kaido realmente entrando na batalha e usando ali um Vortex Wind, né? Um estilo ali pra poder realmente fazer uma tempestade ali, fazer um furacão relacionado a algo desse tipo. Mas ao mesmo tempo, a gente tem tudo isso, todas essas colocações para que o Kaido consiga morder, consiga afisgar ali o Luffy, de uma maneira que ele consiga realmente tirar o personagem de ação de uma vez por todas. Essa é a chance do Kaido e da Big Man de parar ali o Luffy, né? De poder realmente parar o Luffy pra que ele tenha agora 10 minutos sem utilização do Haki, então ele não consegue mais utilizar o Hyo. Então a gente tem o Zoro mais uma vez salvando o seu capitão. Porque ele acaba utilizando ali o Kokujuo Tatsumaki, que acaba fazendo uma espécie de furacão que vai contra o furacão que o Kaido estava realizando. Que vai contra ali o poder, o ataque que o Kaido estava utilizando. Ele meio que acabou utilizando as suas duas espadas e a Ema ali na sua boca, né? E aí ele acaba utilizando esse poder, esse golpe, acaba afetando o Kaido e finalmente o dragão reconhece quem é essa espada. De quem é essa espada, né? Que essa espada, ela era do Oden. É a espada que acabou cortando ele e que ele realmente havia sido derrotado. Se não fosse a feiticeira, se não fosse a bruxa, que na verdade não era a bruxa, só alguém que estava usando a Akuma no Mi ali do Bochan. E tem todas essas questões realmente envolvendo essa luta do Kaido porque envolve realmente uma revanche com o Oden. É como se o próprio Oden, representado ali pelo Zoro, estivesse realmente criando uma revanche contra o Kaido. E ele percebe isso, ele tem essa questão e o Kaido começa a sentir algumas aflições relacionadas à maneira como o Zoro tem conseguido se readaptar a essa espada. E o Kaido sabe, se o Zoro conseguir dominar totalmente essa espada nessa batalha, ele vai sofrer as mesmas consequências que sofreu na sua batalha contra o Oden. Kaido então acaba acertando outro golpe ali neles e a gente tem uma transição e observamos que a Cip Zero está ali, né? A CP Zero, né? Ou a Cip Zero, depende de como você quer chamar, está ali no campo de batalha, mas pelo jeito eles não vão se meter. E nem deve, né? Na minha opinião, eles nem devem se meter porque eles não são páreos nem para os Supernovas, nem para os Mugiwaras e também nem ali para os Yocons, né? E percebe-se claramente nas falas ali dos personagens de que eles eram aliados do Orochi, né? Eles falam, nossa, que pena, a gente não vai conseguir mais ganhar dinheiro com esse cara que acabou falecendo. E a Cip Zero começa a analisar o campo de batalha porque se os aliados começaram a luta com 5.400 soldados, 400 samurais já haviam morrido. E se o exército bestial havia começado com 30 mil, digamos assim, e eles acabaram perdendo 3 mil soldados, né? Eles acabaram começando com 30 mil soldados bestiais e agora já tem apenas 3. E aí tem ali uma peça de fomentação relacionada ao jogo Gol, né? Que é como uma espécie de xadrez relacionado a um xadrez japonês, né? E demonstra claramente a diferença de força entre o exército dos aliados com o exército do Kaido. Porque enquanto o exército dos aliados tem apenas 5 peças, o exército ali do Kaido, né? Junto com o da Big Man, eles tem 27 peças e demonstra toda essa diferença de poder e toda essa diferença realmente das colocações que a Cip Zero tenta realmente pôr em prática. Então, a gente tem essas colocações, tem esses momentos e é claro que fica bem nítido a diferença de poder entre os exércitos ali envolvendo essa batalha. E é engraçado, né? Porque a Cip Zero tá ali e muita gente só tá falando que é pra eles acompanharem a quantidade de recompensa dos personagens, né? É... Tem que ter uma calculadora do lado do pessoal da Cip Zero ali falando assim, cada golpe do Zoro é como se fosse 200 mil berries, né? Olha, esse golpe aqui vale 200 mil. Ah, esse golpe aqui também vale 200 mil. E aí, cada golpe ali vai aumentando a recompensa ali do Zoro em 200 mil berries e eu acho que vai chegar ali em um bilhão fácil, né? A Cip Zero vai realmente relatar essas recompensas e vai fazer com que o personagem acabe aumentando esse confronto e essas questões com o Sanji vai ser algo bem bacana. Sobre o Zoro, sobre essa evolução do personagem eu tô achando inacreditável a maneira como o Oda tá conseguindo trabalhar com ele desde o capítulo 999, né? Desde quando os supernovas realmente apareceram ali no telhado e o Oda deixou bem claro isso. Eu trouxe no Professor de Ohara essa semana de uma fala, de uma maneira de como o Zoro e o Sanji eles são completamente diferentes. O intuito de cada personagem é completamente diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não é desculpa pro Oda deixar o Sanji da maneira como ele está. Porque conforme a Cip Zero vai narrando ali a batalha conforme eles vão realmente colocando os seus pontos nós vamos observando cada personagem reagindo da sua forma. A gente vê o Jinbe, a gente vê o Brook, a gente vê o Chopper o Frank versus o Sasaki temos várias colocações, a gente vê vários personagens realmente reagindo e nós observamos o Sanji passando uma vergonha. Não dá, não dá pra deixar o personagem assim pra sempre, cara. Não dá, eu acho que isso tem que realmente evoluir tem que fazer o personagem evoluir. Eu tô gostando muito do Zoro, como ele é tratado mas a maneira como o Oda faz esse alívio cômico com o Sanji, né? Eu acho que já tá um pouquinho mais além disso. A gente sabe que provavelmente a Robin vai realmente lutar contra a Black Maria já que suas individualidades, seus poderes, as suas okumanomis, né? Acabam realmente, eu tô misturando um pouco o Nohiro com o Abyss mas os seus poderes, as suas okumanomis são algo bem interligadas que podem fazer uma batalha bem interessante. Por outro lado, nós temos ali um foco bem interessante da Otama. Ela tá apontando ali para o Usoppi e também para a Nami e eles estão realmente com uma cara bem ali, digamos assim não tão passando uma aflição, mas não tá nada fácil mas algum plano da menina está sendo tocado. E tá ficando bem claro de que a Otama vai conseguir controlar o exército bestial porque na verdade, né, o xadrez, o gol, ele funciona da seguinte forma quanto mais peças acabam cercando outras peças essas peças cercadas tendem a se tornar ali através suas, né? Então, se peças brancas, que são as cores representadas ali para os aliados se essas peças brancas cercam as peças pretas essas peças pretas passam a se tornar peças brancas e é exatamente isso que vai acontecer nos próximos capítulos porque essa vai ser a atitude da Otama de transformar ali o exército bestial, né os soldados bestiais ali em aliados dos Mugiwaraz em aliados ali de Wano, né, do clã Kuzuki então a gente vai ter todas essas colocações realmente apresentadas e é isso que o nosso queridíssimo realmente não está enxergando e é toda essa colocação que a Otama, o Usupe e a Nami vão tomar de protagonismo e finalmente voltamos para o campo de batalha e a gente vê uma das cenas que a gente estava mais esperando sim, pessoal, nós temos a transformação híbrida do Kaidon aparecendo no campo de batalha não mostrou ainda, o Oda decidiu mostrar apenas no 1004 ou no 1005 depende do que ele vai começar a focar no próximo capítulo mas a formação híbrida ali do Kaidon aparece deixando os dois personagens ainda mais empolgados o Kaidon até mesmo fala que ele está sentindo muito empolgado e agora, pela primeira vez, a batalha finalmente vai começar ai, Jesus, o Kaidon ali está quase dois, três vezes o tamanho da Big Man a Big Man também está muito empolgado com essa luta, com essa batalha contra esses cinco supernovas então eu acho que esses cinco personagens vão dar conta, sim, dos dois personagens dos dois Yokons porque é a nova geração versus a velha geração e é claro, né, gente, que eu não posso realmente deixar de falar aqui pra vocês nunca levarem uma opinião aí de qualquer pessoa ou de qualquer teoria que não for confirmada pelo Oda, né vocês realmente não podem achar que algo é verdade se não está no mangá então, basicamente, muita gente acabou falando sobre essa forma híbrida do Kaidon não existir e o Oda meio que tipo, cara, quem é você pra falar alguma coisa sobre a minha obra e ele vem e pum, mostra que pode existir sim essa forma híbrida do personagem e cara, vai ser muito louco observar essas questões no próximo capítulo porque semana que vem, semana que vem tem um opice sim semana que vem tem um opice sim e cara, quando tem duas semanas de um opice já é muito, mas muito bom Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixem aí nos comentários o que vocês acharam nesse capítulo muitas questões, muitos pontos essa transformação do Kaidon foi algo inesperado mas ao mesmo tempo a gente já estava teorizando sobre essa forma híbrida, né não que ela não existisse, mas sim quando ela iria aparecer e a gente observa muitas coisas da hora que possivelmente vai surgir vai derivar dessa batalha agora dos Yokons com supernovas não tem como falar que o Kaidon e a Big Man vão passar a levar essa luta a sério a partir de agora e se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe a hashtag a transformação de Kaidon sim, porque cada hashtag, cada comentário ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil e mais fãs de One Piece chegam até aqui é muito importante o seu comentário, a sua curtida por causa disso isso é tudo pessoal, valeu!